Dos alunos de uma turma, 16% tiraram notas 9 ou 10 em uma prova. O número de alunos que tiraram 7 ou 8 nessa mesma prova é igual ao dobro do número de alunos que tiraram 9 ou 10. Os outros 13 alunos que fizeram essa prova tiraram notas abaixo de 7. Quantos alunos fizeram a prova? Então se liga aí, curta o vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida e vamos para a resolução. Então a gente tem aqui que X alunos fizeram a prova. Eu vou chamar X o número de alunos que fizeram a prova. Então vamos descobrir o valor de X. Então essa primeira informação é que 16% de X tiraram notas 9 ou 10. Ou seja, 16% de X é 16 sobre 100 vezes X. X tiraram nota 9 ou 10. Eu vou chamar esse número de Y. Ou seja, Y alunos tiraram notas 9 ou 10. Depois diz aqui que o número de alunos que tiraram 7 ou 8 nessa mesma prova é igual ao dobro do número de alunos que tiraram 9 ou 10. Ou seja, 2Y tiraram notas 7 ou 8. Já a terceira informação diz que os outros 13 alunos que fizeram essa prova tiraram notas abaixo de 7. Ou seja, se eu pegar o X, que é o número de alunos totais, tirar os alunos que tiraram 9 ou 10 e tirar os alunos que tiraram 7 ou 8. Então vai sobrar 13 alunos. Ou seja, os outros alunos são 13. Então desta forma eu tenho que X menos 3Y é igual a 13. Então temos aqui uma equação. Já pela segunda informação nós obtemos também outra equação. Então nós temos aqui duas equações com duas incógnitas. A segunda equação eu posso dividir ali o 16 para o 100 e obtenho 0,16X. Ou seja, esse é o valor de Y. Então para resolver esse sistema basta substituir o valor de Y nessa segunda equação. E lembrando que nós queremos o valor de X, que é o número de alunos da turma. Então vamos calcular o valor de X substituindo nessa segunda equação o valor de Y. Então eu terei X menos 3 vezes o valor de Y. Ou seja, 0,16X. Isso dando igual a 13. Agora eu tenho X menos 0,48X. Pois 3 vezes 16 é 48 e 3 vezes 0 é 0. Então é 0,48X. Tudo isso dando igual a 13. X menos 0,48X é igual a 0,52X. Isso dando igual a 13. Então continuando a resolver, eu posso isolar o X e eu terei 13 dividido para 0,52. Mas isso equivale a multiplicarmos por 100 no numerador e no denominador a 1.300 dividido para 52. Então desta forma, dividindo por 13 o numerador e por 13 o denominador, eu vou obter 100 sobre 4. Ou seja, o nosso X vai valer 100 dividido para 4, que é igual a 25. Então desta forma, eu tenho 25 alunos na turma, que é o item C. Então é isso pessoal, curta um vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida. E valeu, até a próxima.